Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Olá meus amigos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Você sabia que a maior praga que existe, a maior maldição que uma pessoa carrega na sua vida e passa, consegue fazer os seus descendentes receberem também? Sabe qual é a maior maldição? É a incredulidade. A incredulidade trava a vida de todas as pessoas, qualquer pessoa. Ela é uma maldição. E existe até os sinais evidentes de uma incredulidade. A pessoa que é incrédula, ela dá sinais de que não crê. Que é difícil para ela crer. Que foi o caso de Tomé que nós temos falado nesses últimos dias. Tomé foi um homem incrédulo. Ele ficou incrédulo com respeito à ressurreição do Senhor Jesus. O texto sagrado mostra um Tomé verdadeiramente incrédulo. Talvez o pior dos incrédulos. Vamos, por favor, colocar aí o texto. Olha só. Os discípulos disseram para Tomé. Vimos o Senhor. Os discípulos, quando viram Jesus, eram em número de dez. Judas já tinha saído fora. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu. Não sei onde é que o Tomé estava, que ele não estava junto com os demais discípulos. Por isso ele era incrédulo. Olha só. Então os discípulos disseram, olha, Tomé, nós vimos Jesus. E ele respondeu, se eu não vir, olha só. Olha só. Se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Quer dizer, Tomé era triplamente incrédulo. Os sinais da incredulidade estão na face daqueles que são incrédulos, dos Tomés da vida. Mas você sabia que assim como os incrédulos recebem a marca da incredulidade, o sinal da incredulidade, também, por outro lado, na outra ponta, existe o sinal, o sinal evidente de que a pessoa crê. E é justamente isso que nós estaremos falando nesta quarta-feira, na grande vigília que nós teremos aqui no Templo de Salomão, e nas demais igrejas universais do Reino de Deus, pelo Brasil e mundo afora. Então, minha amiga, meu amigo, se há o sinal da incredulidade, ou melhor, os sinais de incredulidade, que é a maior maldição que a pessoa pode ter na sua vida, existe o sinal da crença, da fé. E sobre isso que nós estaremos falando nesta quarta-feira, às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Agora, é interessante, eu quero mostrar para você se você realmente crê ou não crê, porque o sinal está aí junto com você. Eu não vou dizer qual o sinal aqui agora, porque eu tenho que explicar com maiores detalhes o que precisa ser explicado, para que você venha ver esse sinal no espelho. Quando você olhasse no espelho, você possa enxergar o sinal da crença, da fé que traz a vida. E nós vamos ver no testemunho agora, que segue alguém que manifestou, em princípio, o sinal da incredulidade. Em princípio, ele manifestou a incredulidade, mostrou os sinais da incredulidade. Mas depois, no desenvolver da história dele, nós vamos ver que ele finalmente caiu a ficha e ele finalmente creu. Vamos assistir, por favor, esse testemunho, este belíssimo testemunho. Belíssimo, porque quando ele chegou na igreja, ele era mendigo, ele era morador de rua. E quando o convidaram para vir na Igreja Universal do Reino de Deus, ele perguntou, tem comida lá? Olha só a pergunta dele. Porque o que eu quero é comer. Eu estou com fome. Eu quero comer. Lá, se eu for na igreja, eu vou me dar comida? Era essa a proposta desse homem. E você vai ver o que Deus fez na vida dele. O que Deus fez na pessoa do Espírito Santo, através do Espírito Santo, na vida dele. Por favor, pode rodar o testemunho. Meu nome é Silvano, eu tenho 43 anos, vim do Ceará, de uma família pobre, onde passava muita necessidade. Minha mãe e meu pai trabalhavam na roça, tinha 14 irmãos. E a gente passava muita necessidade, ao qual meu pai tinha que dividir, minha mãe dividia um ovo para quatro. E nessa situação, eu vim tentar uma vida melhor, até para mandar dinheiro para minha mãe sustentar os meus irmãos. E chegando em São Paulo, eu me deparei com uma situação muito difícil. Tive que enfrentar a cozinha de restaurante, lavando panela, limpando o chão. E era uma situação muito difícil. Passei por essa situação, mais ou menos, um ano e seis meses. Tinha a semana de eu trabalhar, era das sete da manhã à meia-noite, né? Todos os dias, a semana inteira, não tinha folga. Eu me deparei até com uma situação muito chata, que eu enfrentei, que eu cheguei muito cansado e coloquei uma panela no fogo para cozinhar feijão. E como eu estava com muito sono, eu dormi. E quando eu acordei, os bombeiros estavam na minha porta. Eu fui humilhado lá dentro. Na verdade, eles me tiraram dos setores. E acabou que eu perdi o emprego num mês. Eu perdi o emprego, fui mandado embora. Desesperado, quando eu fui demitido, eu perdi tudo. E comecei a gastar o restante que eu tinha em rodada de bebida à noite, nas madrugadas, com prostituição, festas e tudo mais. Chegava a gastar em noite aí 500, 600 reais numa roda de bebida. E ali eu acabei perdendo tudo. Tudo, tudo, tudo. E fiquei viciado. Ao ponto de eu não ter mais onde morar, de eu não ter mais o que vestir, de eu perder a família, perder os filhos. E fui para eu morar na rua. Passava de semana na rua, cheguei a passar uns seis meses na rua. Morando na rua, começou o meu Egito. Tudo que eu pegava era para bebida. Até conseguia algum dinheiro, mas era para bebida. Então, fiquei numa situação que eu não tinha mais para onde correr. Eu era escravo de mim mesmo. Fui humilhado muitas vezes quando eu pedia. As pessoas não... Eles não... Eles não tratam bem aqueles que estão cheirando mal. É como se eu não tivesse nenhum valor. Tratado pior do que um animal. Pior do que um cachorro. Às vezes eu olhava para os cachorros e eu queria ser ele. Porque às vezes eles eram mais bem tratados. Passava na porta do carro, o cachorro estava lá tratado com carinho. Enquanto eu, era tratado como um lixo. Negaram comida. Negaram... É até falar. As pessoas viravam as costas. Eu não tinha nada, mas eu ainda tinha um revólver de um 38, bem ferrojado. E ele tinha duas balas. E aquelas balas eram para a minha cabeça. Eu já guardava ela para mim. E naquele dia eu falei, hoje eu vou conseguir fazer isso. E eu tirando a arma e uma voz dizendo para mim, não faz isso. Luta. Ainda há tempo. E ali eu respirei. E eu lembro que eu dormi. Eu dormi aquela noite no pé do poste. E quando eu conheci o dia, uma pessoa bem conceituada apareceu do meu lado e falou o seguinte, olha, Deus tem um plano na tua vida. Eu falei, plano para mim? Eu quero comer. Eu não quero saber de plano. eu quero comer. E ali, ele falou para mim, eu tenho um prato de comida para te dar. Eu falei, então, se você tem comida, eu vou contigo. E eu acompanhando ele, ele me levou até a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei, não, aí eu não entro. Aí eles são ladrão. E ele falou assim, tudo bem, nós somos ladrão, mas o que nós vamos roubar de você? E eu pensei ali, me veio a consciência, eles não tem como me roubar. E ali eu entrei. Ali me deu uma alegria, uma paz, um sossego. É como se ele tivesse tirado 200 quilos das minhas costas. Você pode começar de novo, mas você pode também pegar aquele revólver ali e eu te dou uma brusa e o prato de feijão que eu te prometi e você vai embora. Mas se você quer ajuda, eu vou te ajudar. Aquela oração que ele fez foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não conhecia. Eu achei que era uma religião, era algo para tirar dinheiro das pessoas. Mas aquela oração, aquele atendimento, aquele peso que saiu de mim foi diferente. Na verdade, eu nem lembrei mais de pedir comida, porque eu recebi ali uma fé. Uma fé que dentro de mim ela pulsava, ela chamava a vida de volta. Eu aprendi que pelo caminho da fé eu ia conseguir vencer tudo aquilo ali. e foi justamente naquela reunião que eu aprendi a lutar. Dali eu saí para procurar serviço para me conquistar o meu prato de feijão. E eu conquistei naquele dia. Eu conquistei, eu fiz uma faxina na lanchonete, eles me deram comida, eu já tinha alimento para me alimentar. Eu trabalhava de manhã e trabalhava à noite. Eu fazia dois horários mais pelo almoço e pela janta, porque eu não tinha o que comer. Então o que eles me davam era o que eles me davam já era lucro. Então eu já comecei a trabalhar, eu já comecei a ver que tinha uma mudança. e veio a fogueira santa de Israel. E essa fogueira santa, ela é tão forte, porque eu lembro como hoje, é R$ 232. E eu subi naquele altar com aqueles R$ 232. Só que eu não subi apenas com o valor, eu subi com a vida. Eu já subi com a vida toda fracassada, toda destruída. Mas quando eu desci dali, eu já era um gigante. Eu já tinha uma outra visão, eu já me senti mais forte, eu já me senti pronto para lutar em situações que para mim era impossível. Eu vi que algo maior aconteceu comigo, mexeu dentro de mim, mexeu com toda a estrutura. Ali foi algo que ele já me abraçou, ele falou, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você nunca mais, você vai sofrer. Depois desse dia, nada se tornou mais importante para mim. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu posso ter toda a riqueza do mundo, mas o Espírito Santo para mim, ele tem um peso. E eu comecei a lutar com Deus, porque eu tinha certeza que eu já não era mais um frequentante da igreja, mas eu era um filho de Deus. Eu já não era mais um homem, mas eu era um filho de Deus. E eu comecei a lutar com aquela cabeça, com aquela visão, tudo consultava ele, tudo eu perguntava, meu senhor, eu já não dependia mais do pastor, eu já não procurava mais o pastor, eu já comecei a falar com o Espírito Santo. A minha intimidade com ele, pessoalmente com ele, já começou a me dar direção, me dar sabedoria. Eu saí daquela empresa. Um três dias depois, eu saí daquela empresa. Eu saí, eu pedi a conta, eu fui começar numa esquina que era a esquina do rato. Era uma esquina que todo mundo dizia, isso aí não vai para frente, você não vai conseguir. eu saí vendendo salgado na rua, comecei na panela da minha esposa, comecei a vender salgado de porta em porta e eu encontrei aquela esquina ali, uma esquina que ninguém dava nada por ela. E ali eu comecei a vender, eu cheguei a vender 600 reais por dia de salgado, coxinha, pastel, fazia a fila para comprar. Aí Deus já me deu a ideia, falou, não, você precisa de algo maior. E Deus me mostrou um outro ponto, é aquele outro ponto que eu fui abrir, aluguei aquele ponto sem dinheiro, porque não tinha condição na época, a mulher confiou, e eu aluguei aquele ponto, aquele ponto que era pequenininho, se tornou uma pizzaria, da pizzaria nós ampliamos, fizemos algo maior ainda, pegamos o ponto do lado, é chamado até o ponto labirinto, mas é um ponto que arrebenta, Deus tem honrado em tudo, e desse ponto que a gente abriu, Deus deu a ideia, a gente abriu outra loja, e hoje está uma vida estruturada, graças a Deus, hoje nós temos carro, casa, temos hoje, é uma vida de qualidade, sou bem casado, tenho uma família maravilhosa, Deus me tirou do Egito, da lama, do lixo, e ele me fez um homem de sucesso, não tenho estudo, mas eu tenho tudo, hoje a gente come, eu diria que tem, seis cozinheiros, cozinhando o tempo todo, se eu quiser comer, o que eu quiser, eu tenho, da picanha maturada, o que eu quiser comer, hoje eu tenho, se eu quiser comer fora, eu tenho, o altar para mim, é a minha formação, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu só preciso obedecer, e eu jamais quero sair, para mim, a fogueira santa, para mim, ela é algo assim, que eu espero com ansiedade, porque eu sei que é um passo, que jamais o homem, com a sua preparação física, ele chega a lugar nenhum, mas a fogueira santa, leva a pessoa, aonde ela nunca imaginaria chegar, o caminho é estreito, que te conduz para a vida, mas a porta larga, não te traz prazer, eu te dei a fé, pra você lutar, como dei seus pés, pra você andar, e quem não quer ouvir, não tem direito de falar, se você quer pedir, primeiro tem que dar, uma semente boa, numa terra fértil nasce, e se bem regada, vai frutificar, e quem quer perdão, tem que perdoar, quem quer ser amado, aprenda a amar, eu sou, que sou, o autor, da vida, se você quer me conhecer, tem que me oferecer, frutos de justiça, e quem não quer ouvir, não tem direito de falar, se você quer pedir, primeiro tem que dar, uma semente boa, numa terra fértil nasce, e se bem regada, vai frutificar, e quem quer perdão, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que ser amado, muitos são os que dizem, ter o desejo, de receber o Espírito Santo, mas apenas, os que tem fome, e sede de Deus, alcançam a sua plenitude, você, você que está, com a sua alma, sedenta, e deseja, beber, da água da vida, participe, nesta, quarta-feira, feriado, da vigília, das maravilhas, de Deus, com o Bispo Macedo, uma noite, para aqueles, que realmente, querem, ter a sua fome, e sede, do Espírito Santo, saciadas, nesta, quarta-feira, especialmente, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, entrada e estacionamento, gratuitos. Pois é, nós vamos agora assistir, mais um fake news, uma analista, de sistema, a Amanda, ela foi vítima, de fake news, e as notícias falsas, atrasaram, a vida dela, atrasaram, literalmente, a vida dela, porque, ela, acreditou, na mentira, ela acreditou, nas, nas mídias, nas mídias sociais, nas redes sociais, nas notícias, que eram mentirosas, e isso, fez ela sofrer, continuar sofrendo, do que ela vinha sofrendo, já há tempo, até que um dia, ela decidiu, ela decidiu, dar uma chance, para si mesma, porque, quando a pessoa, faz uma escolha, é uma decisão dela, é uma decisão da mente, quando ela decide, a gente decide na cabeça, a gente não decide no coração, o coração sente, mas é na cabeça, no intelecto, na razão, que a gente decide, a coisa mais certa, ela decidiu, dar uma chance, para si mesma, e vamos ver, a história dela, que também é interessante, tanto, quanto a do Silvano, por favor, pode passar. meu nome é Amanda, sou analista de sistemas, moro em Brasília, durante algum tempo, eu ouvi, falar muito mal, da Igreja Universal, mais especificamente, do Bispo Macedo, eu tenho alguns flashes, na minha memória, de algumas reportagens, de uma emissora, mostrando a imagem, do Bispo, com umas sacolas, e eles chamando o Bispo, de ladrão, e falando muito mal, então, aquilo, ficou muito marcado, na minha mente, assim como também, a reportagem, de quando o Bispo, foi preso, aquele ladrão, foi preso, mas, aquilo ficou na minha cabeça, eu, realmente, ele tinha que estar preso mesmo, então, na minha cabeça, a Igreja Universal, era formada por ladrões, que as pessoas, que vinham aqui, elas vinham, para ser enganadas, bom, eu via os propósitos, o dízimo, e a oferta da Igreja, como se estivéssemos, querendo comprar a Deus, né, ouvindo falar de Fogueira Santa, que era uma forma, da Igreja, arrancar dinheiro das pessoas, né, era assim que eu pensava, eu me recordo, que eu falava, gente, mas, a gente não barganha com Deus, né, isso está errado, isso é para enganar as pessoas, para tomar o dinheiro delas, então, é, nessa época, era a época, que eu mais ouvia falar mal, da Igreja Universal, a depressão, ela entrou na minha vida, a partir de um relacionamento, abusivo, onde eu fui agredida, então, a minha depressão começou aí, porque, eu falava que, eu nunca mais, eu ia passar por aquela situação, que eu nunca mais, ia me deixar, é, ser influenciada, digamos assim, por homem nenhum, que eu não ia gostar de mais ninguém, que eu ia fazer acontecer, que eu ia pisar, que eu, sabe, ia ficar com quem eu quisesse, e foi aí, que eu conheci as drogas, né, e aí, eu fui, e comecei a, a fazer uso da cocaína, mas aí, quando eu chegava em casa, era, digamos, um desespero, vinha pensamento de suicídio, porque, aquela situação, eu achava que, aquilo, que aquilo não ia mudar, sabe, que não tinha jeito para mim, porque eu estava, eu tinha uma religião, e, em muitos momentos, eu falava, eu achava que Deus nunca ia me perdoar, daquilo que eu estava fazendo. Bom, eu tomei a decisão de vir para a Igreja Universal, de dar essa oportunidade, porque um dia, na verdade, uma noite de muita angústia, que eu estava passando, eu estava lá, sozinha no meu quarto, e eu sintonizei na rádio, já vim ouvindo há algum tempo, sintonizei, estava tendo uma oração, ia ter uma oração à meia-noite, e essa oração, essa oração da meia-noite, depois eu tomei conhecimento, que era uma preparação para a Fogueira Santa, né, e, quando fizeram aquela oração, e tudo aquilo que eu estava sentindo, passou, eu fiquei numa felicidade, numa alegria, e veio na minha cabeça assim, meu Deus, o Senhor realmente existe, e está lá, foi exatamente assim que eu pensei, e no dia seguinte, eu fui em busca de uma Igreja Universal. A primeira reunião, nossa, eu saí cheia de fé, eu saí diferente daquilo que eu vinha vivendo, né, eu saí cheia de vida, né, com o pensamento de que tinha sim jeito para mim. Em uma dessas reuniões que eu vim, que estavam se preparando para a Fogueira Santa, e eu estava ouvindo falar que ia ter um propósito de fé, que aquele propósito ia mudar a vida de quem fizesse. e eu cheguei lá com esse propósito, né, na minha vida, eu falei assim, eu não quero mais a vida que eu estou vivendo, eu não quero isso para mim. Eu percebi que a Fogueira Santa era bíblica, porque tinha uma palavra que falava que a gente tinha que fazer prova com Deus, né, e quando eu ouvi aquilo, eu comecei, é, realmente faz sentido, né, e foi a partir daí que eu falei, não, é isso mesmo, vou, vou para cima, vou fazer essa campanha, vou participar da Fogueira Santa. Bom, depois que eu cumpri o meu voto, né, eu comecei a colher os frutos disso. Numa reunião de domingo, né, eu lembro como se fosse hoje, assim, igreja cheia, e nesse dia eu fui batizada com o Espírito Santo, assim, uma alegria tomou conta de mim, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, e eu falava, olha, eu fui batizada com o Espírito Santo, então assim, foi um momento para mim extremamente especial, assim, um divisor de águas na minha vida. E a partir daí foram que as conquistas foram acontecendo na minha vida. Então eu comecei, Deus me abençoou sentimentalmente, né, hoje sou casada, abençoou a minha vida financeira, que após aquela Fogueira Santa eu consegui, sabe, colocar minha vida em ordem. E eu vejo hoje e sempre que foi a mão de Deus, que foi a resposta daquilo que eu estava buscando. E hoje eu tenho uma vida completa, primeiro porque eu tenho o Espírito Santo, segundo porque eu tenho uma família abençoada, sabe, eu tenho um filho de 14 anos que é maravilhoso, assim, eu tenho um amor de pessoa, eu tenho meu esposo, sabe, a gente tem nosso trabalho. Me arrependo muito de não ter dado a mim mesma a oportunidade de conhecer a Igreja Universal antes, né. Me sinto totalmente prejudicada por todas as mentiras que eu ouvi ao longo dos anos, né, na mídia, uma grande rede, né, que a transformação ela é completa, a benção ela é completa, né, então vem conhecer, vem participar da reunião, vem se desafiar, se desafia, né, eu tenho certeza que quem está sofrendo aí está buscando uma última porta, está buscando uma alternativa para o seu sofrimento. e aqui a transformação completa você pode alcançar. Muitos são os que dizem ter o desejo de receber o Espírito Santo, mas apenas os que têm fome e sede de Deus alcançam a sua plenitude. Você que está com a sua alma sedenta e deseja beber da água da vida, participe nesta quarta-feira feriado da Vigília das Maravilhas de Deus com o Bispo Macedo. Uma noite para aqueles que realmente querem ter a sua fome e sede do Espírito Santo saciadas. Nesta quarta-feira, especialmente às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, entrada e estacionamento gratuitos. Pois é, nós tivemos o testemunho de um ex-morador de rua, o primeiro testemunho. Ele era morador de rua. Durante seis meses, ou oito meses, ele ficou morando na rua. E quando foi convidado vir à Igreja Universal do Reino de Deus, ele perguntou, lá tem comida? Eu quero comer. E a comida que lhe foi dada fez dele um homem bem sucedido na vida profissional, porque ele hoje é um empresário com dois restaurantes. e ele tem uma vida regalada e abençoada, porque a comida que ele comeu na Igreja Universal do Reino de Deus abriu os seus olhos e fê-lo tomar posse daquilo que Deus tem prometido. Depois nós tivemos a Amanda, que sofreu por conta das fake news. E por causa do preconceito contra a minha pessoa e a Igreja Universal do Reino de Deus, ela foi postergando o seu sofrimento. Até que um dia ela chegou no fundo do poço e resolveu ouvir a oração que se faz na rádio. E na rádio, através da rádio, da oração feita na rádio, ela foi curada e ela veio e recebeu uma vida nova. Hoje tem uma família, enfim, uma vida completamente reestruturada. Agora nós temos um outro testemunho, o testemunho de um ex-traficante, um ex-bandido, um ex-mau elemento, mas que também comeu, veio comer da comida que o Senhor Jesus dá àqueles que vêm com fome na Igreja Universal do Reino de Deus. Aliás, eu queria fazer, fortalecer esse convite para você que está desesperada, desesperada. Você já fez de tudo na vida, você já tentou tudo na vida, tudo, 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 tudo. Você estudou, se formou, mas não conseguiu nada, você continua na chuva, você continua no lodo, você continua no fundo do poço, você tem uma excelente formação profissional, mas a sua vida está um inferno de miséria e dor. Ou você não tem formação profissional e também não tem nada, nada para oferecer para si próprio, para poder ter apenas um pouquinho, um pouquinho de vida. Então, eu quero convidar você que está com fome, você que está com sede, você que está desesperada, desesperado, você que está mal de vida, olha, nesta quarta-feira, às seis da tarde, nós temos uma vigília para as pessoas sedentas, pessoas que querem comer da comida que Deus tem para dar, beber da água que o Senhor Jesus tem para dar, para saciar. E você que está assim, então você vai vir se você quiser e você não tem que pagar nada, absolutamente nada. Porque nesta quarta-feira, nós vamos mostrar o sinal que Deus dá para a gente que Ele é conosco. Então, nesta quarta-feira, às seis horas da tarde, na vigília do Espírito Santo, na vigília da fé no Espírito Santo. Agora vamos assistir outro testemunho, o testemunho do ex-traficante, que é muito importante para você ver o que Deus, o que Ele foi no passado, Ele é no presente e o será no futuro. Ele deu um sinal para Moisés que era com Ele. Hoje, aliás, Ele deu dois sinais para Moisés, dizendo, olha, eu sou contigo. E deu dois sinais para Moisés. E para nós, Ele dá um sinal, só um sinalzinho. É o que nós vamos falar nesta quarta-feira, às seis horas da tarde. Vamos assistir o testemunho dele, por favor. Meu nome é Sábia Siqueira Vieira, tenho 23 anos. Eu vim dentro de uma família destruída, onde meu pai, muito cedo, já não era mais próximo da nossa família. E minha mãe me criou sozinha, com meus 14 anos, já larguei a escola, ficava mais na rua do que em casa. Minha mãe chegava do trabalho, me procurava pela comunidade. Foi quando eu comecei a me envolver com algumas amizades, já comecei a roubar, onde, com 14 anos, eu passei numa unidade do IDGASE, cumpri a medida socioeducativa. Eu saí da unidade, voltei para a comunidade com 14 anos, e me envolvi, de fato, na vida errada que foi no tráfico de drogas. Fui me envolvendo com droga, maconha, cheirinho da lolol, lançar perfume, bailes, mulheres, somente coisas erradas. Foi quando, por um período da minha vida, que eu virei traficante, eu conheci um chefe do tráfico. Eu fiquei com o braço direito desse chefe do tráfico, e operações policiais. Eu dormia no mato, trocava tiro com policiais, roubava, pois, quando eu ficava drogado, era completamente outra pessoa. As pessoas olhavam e falavam, aí está aí um marginal, um assassino. ali eu tinha uma fama, que eu achava aquela fama, eu era um homem, que eu tinha alguma coisa, mas, na verdade, eu não tinha nada. Cheguei a ficar cheirando 10 pilhas de cocaína numa noite, para se manter acordado, porque eu não podia dormir. Se eu dormisse, eu podia morrer, ou tinha medo de vir uns policiais e nos matar. E nesse período, vinha pessoas que falaram de Jesus para mim. Mas eu não queria saber. O mundo me atraiu. O mundo falava mais alto. Foi aí que, numa operação, onde os policiais fizeram uma armadilha na comunidade, e a gente começou um tiroteio, e nós subimos daquela localidade para subir para a de mata, onde a gente sempre se escondia. E os policiais já estavam escondidos. Eram dois colegas meus na minha frente e um atrás de mim, que era o chefe do tráfego. E eu era o terceiro da fila. E naquele lugar, foi quando os policiais começaram a atirar. A gente não sabia de onde estava havendo o tiro, uma emboscada. Os dois colegas da minha frente morreram. Caindo na minha frente, eu tomei o tiro e consegui correr, fugir daquele lugar. Quando eu corri, eu pulei dentro de uma vala. E quando eu cheguei no final dessa vala, os policiais passando embaixo, correndo, eu esperei eles passarem, pulei numa casa, consegui entrar numa casa. E nessa casa, os policiais procurando, nós traficantes naquela localidade, ficaram questionando. Ele tá aqui, ele tá aqui, tem mais, ele tá aqui. Eu tava drogado no dia. Mas foi como se um filme tivesse passado na minha cabeça, ainda baleado, com sangue, com a blusa grudada no corpo. Eu tirei aquela mochila, tirei a arma da mão, a granada, coloquei a granada e a arma dentro da mochila. E ali eu falei pra Deus, eu me ajoelhei e falei, meu Deus, se o senhor me der uma oportunidade, eu vou mudar de vida. Eu fiz um voto naquele lugar. E foi dali que eu consegui entrar em contato com uma obreira, que ela é prima minha, obreira da Igreja Universal. Liguei pra ela e ela veio na comunidade com o esposo e conseguiu me tirar daquela situação. Eu fiquei de 5 horas da manhã até 8 horas da noite dentro de uma casa. Eu lembro que eu vim praticamente direto da comunidade pra igreja. aí me apresentaram o Bispo Jadson e ali, ele olhando aquela situação, vendo o tiro, a ferida ainda aberta, falou pra mim, rapaz, Deus está te dando uma chance. E eu decidi agarrar essa chance. Me apeguei com Jesus, vindo nas reuniões, fui entendendo o plano de Deus na minha vida. Não foi fácil, mas eu tive que largar, tive que abrir mão daquele mundo, se afastando das demais amizades. a comunidade, eu subia, eu lembro que no início da fé eu até desviava o caminho, porque aquilo me atraiu, eu passava por ali, o pessoal falava comigo, e aí, fulano, me chamava pelo apelido, vamos trocar ideia, vamos fumar um, vamos ali, e eu já não queria mais aquilo. E quem já viveu no tráfico sabe que pra viver no tráfico tem que seguir uma disciplina, você tem que obedecer ordens, você tem que andar de certa forma. e eu entendi que com Deus eu também teria que seguir uma disciplina. Eu vi que não teria mais que roubar, não teria mais que mentir, não teria mais que fazer as coisas erradas que eu fazia. Da mesma forma que o tráfico me proporcionava pra fazer as coisas erradas, eu vi que com Deus também era assim, eu tinha que fazer as coisas certas. Virei o ano na igreja, fui desenvolvendo a minha fé, e ali foi quando eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo. Procurei saber o que é o Espírito Santo. E quando eu entendi, eu falei, eu tenho que ter o Espírito Santo. Eu tenho que ter. Eu tenho que ter o próprio Deus morando dentro de mim. Tenho que ter Deus acima de tudo na minha vida. Foi quando eu comecei a buscar, comecei a entender. E eu fui entendendo que o Espírito Santo não era algo emocional, não era algo que eu ia simplesmente ter comigo pra falar que é meu. Era algo que eu ia ter que buscar, era algo que eu ia ter que entender. E foi numa reunião, num domingo de manhã, onde o bispo falou, você que quer receber o Espírito Santo, que sente a necessidade de Deus morando dentro de você, que quer ter a certeza de que Deus é com você, vem aqui na frente. Foi quando eu fui, fui na frente daquele altar, já tinha me esvaziado do mundo, tinha me esvaziado das amizades, das ideias erradas. Foi quando eu comecei a buscar. Eu me humilhei de forma que, não foi o lado emocional de eu chorar, eu fui sincero. Eu já tinha chorado muitas vezes na igreja. Eu ouvia músicas e chorava, ouvia músicas e me emocionava. Mas naquele dia foi diferente. Eu ouvia a palavra de Deus e aceitei. Eu realmente, de fato, fui lá e falei, meu Deus, eis-me aqui. Apresentei minha vida pra Jesus e falei, meu Pai, me batiza com o teu Espírito. Eu fechei os meus olhos. Eu lembro que o bispo falava, peça a Deus agora, crame, grite. E ali eu falava, eu buscava, eu buscava, eu buscava, eu pedia a Deus pra entrar dentro de mim. Eu realmente me coloquei abaixo de tudo. Coloquei Jesus acima de tudo. Realmente deixei tudo de lado. E após essa busca, foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E ali veio a certeza. Depois daquela busca, veio o novo sábio. Olhei pro alto e comecei a glorificar o nome de Deus de forma que eu nunca glorifiquei antes. Eu comecei a falar de forma da qual... Até a oração foi diferente. Naquela manhã eu vi uma certeza. Ali eu já comecei a sair falando com o pessoal. Já querendo evangelizar, querendo falar de Jesus. Na comunidade onde eu moro eu já cheguei com aquela sede, com a vontade de falar de Jesus pro pessoal. Eu tive a certeza de que realmente Deus era comigo. Foi quando eu realmente de fato entendi tudo o que Deus queria. Tudo o que eu tinha passado por escolhas minhas e tudo o que Deus tinha pra mim. Na comunidade onde eu andava de fuzil, mesmo local, onde eu andava de fuzil, onde eu trocava tiro com policiais, eu subo, eu evangelizo, fazemos núcleos de oração. Hoje, pela misericórdia, trouxemos também jovens da localidade. Alguns jovens que frequentavam bailes, bebiam comigo, curtiam, ficavam armados comigo. Hoje estou na presença de Deus também. E não tem algo maior. O Espírito Santo nos proporciona isso. Não tem algo maior do que eu chegar no local onde eu vivia drogado, onde eu trocava tiro e passar a palavra de Deus. E hoje eu faço parte do trabalho de socioeducativo, onde eu também já passei com 14 anos. Hoje a gente entra lá e evangeliza os jovens. Conheço... Tem colegas meus que estão na presa, me veem hoje com a minha mudança, falando, poxa, eu sabe. E hoje, aonde minha família, quando eu chegava em casa, ela estava chorando, preocupada. Hoje em dia a minha mãe está com alegria. Hoje em dia eu transmito essa alegria. Eu chego em casa, ela está em paz. Hoje em dia eu tenho uma profissão, sou barbeiro. Hoje em dia eu posso falar que eu tenho vida. Hoje eu sou feliz, porque no passado eu não era. Eu achava que era feliz, mas não era feliz. E eu tenho apenas um ano de igreja. Mas nesse um ano, parece que minha vida começou. Tudo que eu não tinha, desde os meus 14 anos de quando eu me envolvi, tudo que eu não tinha, hoje em dia eu posso falar que eu tenho. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que se eu morrer, eu vou ser salvo. Porque naquele lugar eu vi que se eu morresse, eu não ia ser salvo. Lá eu vi. Falei, meu Deus, estão aqui fora. Se eu morrer, eu não vou ser salvo. E lá eu pedi a oportunidade a Deus que Deus me deu. O Espírito Santo para mim é tudo. 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 que daquela vida em que eu vivia, até minha família, colegas, tantas pessoas que falaram que eu não ia conseguir. É algo que mexe com a gente. Você vê pessoas que às vezes você dava um crédito, você acreditava. Falar para você, isso aí já era. É um drogado. É um assassino. É um ladrão. E hoje em dia eu subi a comunidade, descei e ter a certeza de que Deus é comigo, não tem algo igual, é sobrenatural. E para quem carregava um fuzil, hoje em dia eu troquei de arma. Minha arma é a palavra de Deus. É algo muito forte. A palavra liberta. A palavra liberta. Sopra, Espírito. Levanta os caídos. Restaura minhas feridas, dores antigas. Vem me curar. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Trazendo vida. Junta meus pedaços. Já ouço ruídos. Já ouço ruídos do Teu agir. Faz-me levantar do vale. Põe de pé meus ossos secos com Teu poder. Vem me restaurar. Vem me restaurar da multidão de caídos. Música Faz, Senhor, um povo forte. Marchar sobre a terra. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país. Como foi o caso do detento Alisson Frota de São Luís do Maranhão. Ouvindo há seis dias atrás a rádio 105,5. Eu estava simplesmente ouvindo sem saber que era da Universal. Porque, para ser bem sincero, a Universal na minha concepção até alguns dias atrás, até alguns tempos atrás. Não era bem a igreja que eu poderia dizer que seria a igreja que iria me salvar. A congregação que fosse salvar minha vida. E foi onde eu me enganei completamente. Eu ia tentar o suicídio. Eu tentei o suicídio. Eu estava sentado na minha cela. Eu estava numa cela de enfermaria, estou operado. E nessa cela onde eu estava, eu me peguei fazendo uma corda. Eu comecei a trouxer o lençol. A trouxer, trouxer. E depois que eu trouxe, eu coloquei naquele vãozinho da grade. E me sentei na mureta. E ela sentada, eu fiquei sentado na mureta. Colocando a corda no pescoço. Chorando amargamente, chorando. E não tem mais jeito. Eu não quero mais fazer minha mãe sofrer. Eu não... A minha filha não me amou mais. Eu perdi tudo, tudo. Estou agindo tudo. Aquele dia eu ia filmar a minha filha. O que aconteceu quando você ia se matar? Você ia dar o fim da tua vida? Aconteceu o que? Aconteceu uma coisa que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus. A voz do Bispo de Macedo apareceu num ato que eu já ia me jogar para trás com a corda. E você ouviu? Qual foi a palavra que você ouviu? Não se mate. Como? Não se mate. Você não precisa fazer isso. Você não deve fazer isso. Tem alguém por ti. Nem que tu pegue uma pena de 20, 50, 30 anos. Deus está contigo. Você não precisa se matar para acabar com essa dor. Não importa se você tem que pegar uma pena de 20, 30, 50 anos. Há saída para você. E naquela hora eu consegui me despertar. Deus usou a programação da rádio para ganhar a tua alma. E até hoje eu não deixo de escutar. Ô Alisson, eu vou te fazer aqui uma proposta. Você quer se batizar agora? Eu aceito. Você aceita se batizar? Eu aceito. Você aceita Jesus como teu Salvador? Com certeza. Senhor Espírito Santo, consagra esta água. E que hoje venha ser o sepultamento da velha casa voada sobre o Pai. E que hoje nasce e venha ser escrito o nome dele no Livro da Vida, no nome de Jesus. Nós consagramos esta água em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Graças a Deus. Você aceita Jesus como teu Salvador? Com certeza. Pois então eu te batizo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Como uma revisão de sua alma e de Deus os seus pecados. Deus te resumiu. Que nasça pra Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado. E nos ajude a restaurar vidas através da Palavra de Deus. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0. Conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9. Conta corrente 206577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org barra doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Muito bem, minha amiga, meu amigo. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Ele vai abençoar. Graças a Deus. Até lá. Um bom dia a dia. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor. Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro Senhor nosso Deus e nosso Pai Em o nome do Senhor Jesus entramos na tua presença Para pedir em favor de milhares de pessoas que nos assistem Em diferentes lugares do Brasil e do mundo Enfrentando problemas graves como o Senhor mesmo sabe Problemas na vida econômica Dívidas consideradas por familiares, advogados E pelo próprio endividado como impagáveis Outros estão sofrendo por causa do desemprego E há outros que trabalham Mas o salário que ganham não é suficiente Vivemos em um mundo onde as pessoas só são valorizadas Respeitadas se tem posses Se tem dinheiro Os que não tem são esmagados Por esta sociedade egoísta, materialista em que vivemos Então usa esta água A qual apresentamos ao Senhor agora Pois eu peço, ó Deus Lembra-te do que sofreste na cruz por nós Lembra-te, ó Deus, do que o Senhor enfrentou na cruz Para que aqueles que hoje te buscam e te servem Vivam uma vida em abundância E você que crer, diga Amém Beba, meu amigo, minha amiga Porque foi ligado agora nos céus A sua libertação A sua cura A resposta A nossa oração Todo desânimo Toda opressão Toda dor E perturbação Diga Em o nome de Jesus Seia E não volte nunca mais Abre os seus braços Se possível Levante a sua cabeça Respire profundo E entregue a sua vida Aquele que livrou você da morte E agora opera o milagre no seu corpo Na sua vida econômica Mas também na sua alma Meu Deus, segura na mão de todos que oram comigo E que esta pessoa Possa subir o teu altar Ainda este ano Entrando assim em aliança contigo Porque esta vida vai se tornar um sinal vivo do Senhor aqui na terra É o que nós cremos Usa este óleo O óleo da alegria Símbolo do Espírito Santo Que nós vamos usar neste terceiro domingo Da quebra da maldição hereditária Porque o Senhor prometeu Converter a maldição em bênção E você que crê Diga amém E graças a Deus Meu amigo Agora você percebe uma diferença no seu ser Seus pensamentos Inclusive o seu corpo Está leve Eu gostaria de saber o que Deus fez na sua vida Através desta oração Deixe o seu comentário Através das redes sociais Do que Deus Operou na sua vida Eu quero lembrar a todos vocês Que faltam sete domingos Para terminar o ano E neste domingo Estaremos realizando A unção com óleo da alegria Pela terceira vez Para quebrar a maldição hereditária Acompanhe o texto bíblico No livro de Neemias Capítulo 13 Versículo 2 Deus disse Que converteria a maldição Em bênção Repare, amigo, amigo Que essa é a vontade de Deus A maldição do vício A maldição da doença A maldição da miséria A maldição da traição A maldição da violência A maldição da promiscuidade Da incredulidade Deus quer convertê-la em bênção Por isso, nomeça esforços Para trazer este familiar seu Que está sofrendo A causa dessa maldição hereditária Que há na sua família Através de você Deus escolheu você Para que através de você Essa maldição hereditária Seja quebrada Eu vou unir a minha fé Com a sua E juntos De mãos dadas Vamos clamar a Deus Aqui no Templo de Salomão Às 18 horas Na vigília do Espírito Santo Chegue cedo Na oportunidade O Bispo Macedo Estará ministrando A palavra Como também a busca Ao Espírito Santo E você vai receber Na entrada A unção No alto da cabeça Com o óleo Da alegria Inclusive Você que diz Bispo Eu estou frio na fé Eu estou morno Na minha fé Eu estou enfermo Da fé Malícia Indefinição Dúvida Orgulho Desculpas Medo Você pode enviar Uma mensagem agora Para o nosso WhatsApp Através do número 99611 2781 0 operadora 11 Repito 99611 2781 Nós vamos lhe ajudar Você vai ser curado Da sua fé Porque o Espírito de Deus Vai se apossar de você Veja O que diz O texto bíblico No Evangelho de João Capítulo 20 Versículo 29 O Senhor Jesus Disse A Tomé Porque me viste Tomé Cresti Bem-aventurados Os que não viram E creram Repare Meu amigo Que aqui está o erro De muitos que dizem Crer em Deus Querer ver Antes de crer Para você ver O cumprimento Da palavra de Deus Na sua vida Deus ele requer Que você primeiramente Creia E quando a gente Crer Na palavra de Deus A gente confia A gente obedece A gente faz A nossa parte Provando assim Que a nossa fé Real É verdadeira Tomé Disse Que só creria Se tocasse Se ele Visse com seus olhos O Senhor Jesus Ressuscitado E Jesus disse Tomé Você só crê Porque viu Mas feliz Mais feliz São os que não viram E creram Meu amigo Pode exibir o plasma Seguinte Em tela cheia Em outras palavras Quem quiser ver Para crer Nunca verá Mas quem quiser Crer Para ver Terá que sacrificar É isso Se você Está esperando Ver A sua família unida O seu corpo saudável A sua vida econômica Bem sucedida A sua vida espiritual Avivada Para Então Crer Você nunca verá Primeiro você tem que Crer na palavra Sacrificar Obedecer Confiar Para então Você ver A sua vida Transformada Como prometido Por Deus Deus Ele está chamando Você Deus Ele buscou E encontrou Você Meu amigo Por isso Nessas sete Últimas semanas Do ano Não meça esforços Para estar conosco Eu vou separar Aqui para você Eu tenho aqui Doze cartões Com o candelabro O nome de Jesus Em hebraico E eu quero dar Um destes cartões Para você Eu tenho doze Você pode enviar A sua mensagem Para o nosso WhatsApp Você que nunca esteve Aqui no templo de Salomão Às dezoito horas Estará E você diz Bispo eu quero ser Possuído pelo Espírito Santo Foi no Monte Sinai Que Deus instruiu A Moisés A fazer Este candelabro Com as sete lâmpadas Simbolizando As sete manifestações Do Espírito Santo Essas lâmpadas Não poderiam apagar E assim Tem que ser a vida Dos que Obedecem Crem E buscam a Deus De forma bíblica Não pode estar apagado Indefinido Acomodado Doente Endividado Com a família destruída Angustiado Não Você tem que estar aceso Saudável Bem Seguro Definido Forte Então Nesses sete domingos Que faltam para terminar o ano Você estará conosco Aqui no templo de Salomão E eu tenho certeza Que o Espírito Santo Vai fazer Algo extraordinário Na sua vida Assim como No Monte De Deus No Monte Sinai Ele desceu E se revelou Para o seu povo Ele vai descer Sobre a sua vida E vai também Fazer de você Um sinal Um sinal De que ele existe Neste mundo Por isso Não meça esforços Para participar Da vigília do Espírito Santo Aqui no templo de Salomão Domingo às 18 horas Avenida Celso Garcia 605 no braço Pare de dar desculpas E comece a fazer O que Deus quer que você faça O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora O Senhor é quem tehu Ajude A tua Como